Bem feliz com a pontuação. Maria Karenkova da Rússia. Outra fera agora no aparelho, vem Rússia de novo. Aplausos. Maria Karenkova da Rússia. A ginasta passar pela trave de equilíbrio, teremos Canadá e Eslovênia. E depois da trave de equilíbrio teremos as disputas do masculino com as Paranelas. Entra aí na disputa agora para um lugar no pódio até o momento. Outra atleta que acertou na prova que apresentou. Atleta da Rússia. Exercícios com alto grau de dificuldade. Já iniciou aí com o mortal para frente. Tipo ali um pouco agachado, um pouco baixo, mas boa execução. Aí o melhor momento da prova. Três exercícios conectados. Chegada firme. A proteção que ela usa nas pernas. Outro momento em que ela executa dois exercícios ligados. Giro aí sobre um dos pés. Outro requisito também na prova de trave. E a saída. Dois exercícios. Dois exercícios.